O Rio Claro Futebol Clube retornou aos treinos na manhã desta terça, dia 21, visando sua preparação para o início da Copa Paulista, no próximo dia 3 de julho, às 16h, contra Obatatais, fora de casa. No treino desta manhã, o técnico Sérgio Guedes preferiu observar o comportamento tático da equipe, realizando um treino de compactação. Um dos remanescentes do elenco do primeiro semestre que jogou o Campeonato Paulista, o zagueiro João Gabriel ressaltou a importância da continuidade do trabalho do treinador Rio Clarista. Acho que a importância, primeiramente, do treinador Sérgio Guedes ter continuado na equipe. É um treinador vitorioso, é um treinador que incentiva a gente e tenta extrair cada vez mais o nosso melhor. E isso a gente é perceptível, com certeza, nos nossos treinamentos em preparação à Copa Paulista. A diferença do grupo é muito grande, é um grupo que busca cada vez mais a vitória, é um grupo que está mais comprometido, que está buscando melhorar, que está buscando um espaço, acho que há uma diferença muito grande entre o elenco que estava no Campeonato Paulista e o elenco agora da Copa Paulista. E, como eu disse, o trabalho do Sérgio é um grande treinador e acho que a gente tem se preparado muito bem, os treinos têm sido muito intensos, os amistosos que a gente tem feito também têm sido muito bons e acho que nós estamos no caminho certo. A gente sabe que vai encontrar dificuldades na Copa Paulista, que essa Copa Paulista talvez seja uma das mais difíceis que vai ser disputada, mas eu acho que acredito que a equipe está preparada para isso, para encontrar dificuldades, está preparada para enfrentar os adversários de igual para igual e acho que tem tudo para fazer um grande campeonato. O Rio Claro tem feito treinamentos, jogos treinos com equipes de um escalão maior, que jogam divisões do Campeonato Brasileiro, inclusive. Após esses treinos, já dá para ter noção onde o Rio Claro pode chegar na Copa Paulista? Olha, eu acho que é muito cedo, foram três amistosos, dois contra o Mojimirim, que está disputando a Série C, um contra o Ituano, que está disputando a Série D. Eu acho que talvez falar onde a gente pode chegar é muito difícil, mas acho que a gente pode falar onde a gente quer chegar. E a nossa equipe quer buscar chegar o mais longe possível, eu acho que quem entra numa competição como essa, com a estrutura que o Rio Claro está dando para a gente, tem que pensar sim em título. E eu acho que isso é sonhar, mas sonhar com o pé no chão, eu acho que isso é possível se a gente continuar trabalhando e fazendo o trabalho da maneira que está sendo feita. Então, aonde a gente pode chegar, isso eu acho que durante o campeonato só que a gente vai ter uma opinião concreta sobre isso, mas há uma diferença onde a gente vai chegar e é onde a gente quer chegar, é onde a gente quer chegar, é o mais longe possível dessa competição e trazer uma grande, sei lá, quem sabe um título para a cidade, para o clube do Rio Claro, porque é um clube que merece. Uma das caras novas do elenco do Rio Claro Futebol Clube, o atacante Medina, que jogou a última Série A3 do Campeonato Paulista pela Matonense, falou da sua expectativa em atuar com a camisa do Rio Claro e também sobre a qualidade do elenco que encontrou por aqui. Foi uma conversa muito boa que eu tive com o Victor, diretor do Rio Claro, ele me passou o projeto diante do Sérgio Guedes e achei muito interessante que eles estão com o projeto de ser campeão da Copa Paulista, não montar uma base para a Série A2, mas sim ser campeão da Copa Paulista, acho que isso me interessou muito e o Sérgio Guedes também é um treinador muito experiente aí, acho que a gente pode fazer um ótimo campeonato junto com ele e o elenco todo e me interessou muito e consegui chegar na conclusão aí, escolher vir trabalhar neste clube. Os últimos jogos treinos, o Rio Claro realizou contra equipes de um escalão maior, você crê que essa equipe, já pelos treinamentos, já está preparado para alçar esses objetivos, esses voos mais altos, como o título, por exemplo? É, foi dois jogos treinos importantes para poder estar entrosando a equipe e os jogadores que estão aqui são todos rodados, acho que a gente vai chegar bem para o campeonato, deve ter mais um jogo treino nesta semana ainda e é para a gente acertar mais um pouco a equipe para chegar no campeonato, chegar forte, acho que o potencial é muito grande de todos que estão aqui e fé em Deus que a gente vai fazer uma ótima competição. Qual a posição que você mais gosta de atuar ali em campo, qual a posição que você se sente mais confortável? É, no ataque, faz uns dois anos e meio, dois anos que eu estou jogando mais como atacante, eu era um meio atacante, jogava mais como terceiro atacante, mas nos últimos anos estou atuando mais no ataque, acho que eu me sinto mais leve, mais, como é que pode dizer, confiante para jogar no ataque, então pode dizer que no ataque eu me sinto confortável. Obrigado. 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 Obrigado.